Tá gravando já? Bom, então posso começar. Eu sou um quadro que eu tô estreando hoje. O quadro é Papo de Adulto, por isso criança nem adolescente pode assistir. Tô trabalhando com o nome do quadro bem grande, foi pra não restar dúvida, né? Então, papo de adulto, por isso criança nem adolescente pode assistir. Você pegar seu filho assistindo, pode desligar o meu dado canal, viu? Porque a conversa aqui é pra adulto. É o seguinte, do que se trata? Primeiramente, eu quero dizer que todo mundo já sabe que sexo todo mundo gosta. Até os cururus fazem sexo, até os sapos. Tava cansado de ver o sapinho lá no meu interior, lá do Orlando, fazendo enxerimento. Então, é bom. Mas tem dia que, principalmente a mulher, tá muito cansada e não tá querendo. E o marido fica aperreando, catucando. E muitas vezes ela vai, ela não aguenta mais aquela desculpa da dor de cabeça. Não deve levar isso só pra agradar. E só pra agradar não presta. Como já dizia o poeta, mulher querendo é bom demais. Mas quando não quer, hum, é meio rindo. Principalmente pra ela. Então, eu vou ensinar hoje umas frasezinhas de efeito, umas colocações que ela pode fazer. Agora tem que ser na hora do pega pra capar. Não pode ser nas preliminares não. Na hora que estiver mesmo fazendo o negócio, a mulher pode dizer umas coisas que vai desanimar o mundo completamente. E ela vai ficar tranquilona pra poder, sei lá, fazer as coisinhas dela lá, pensar nas coisas dela, porque naquele dia tudo que ela menos quer é sexo. Vamos lá. Número 1. Vocês estão lá no bem bom, né? Passam as preliminares, tem que deixar passar as preliminares, se lembra. Aí ele tá lá. Vai e vem, vai e vem. e vem, tu, a Maria no mundo da outra, tu tá que não aguenta, mas tá pra fazer a vontade dele. Aí tu sai com essa aqui, ó. Tu olha pra cara dela, se mira, diz, amor, sabe aquela nossa amiga? Ele lá, mas ele tá ligado, tá ouvindo. Semana passada, a bichinha foi parar no hospital, nega. Ela foi, ele lá, ela foi com o namorado dela pro motel, a namorada dela pegou a bichinha por trás, ainda que arrebentou o outro dela, pegou ela. Hum. Hum. é com nada não, porque tudo que o homem mais quer é ter um negócio grande. Só ele pensar que outro homem pode ter um negócio maior do que o dele, isso já é um broxador pra ele. Ele ouvindo uma dessa, com certeza ele vai desanimar, né, desanimar, nega, desanimar. Número dois, se o nome dele for feio, o cabra cresceu levando trote nas escolas, né, que hoje é bullying, né? bullying, bullying que vem, bullying, 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 Aí ele, ele é complexado com o nome dele, só funciona se ele tiver o nome feio. Na hora da cá, lá, quando ele tiver passadas preliminares, como eu já disse, aí tu começa a repetir o nome dele, por exemplo, vai a damastô, vai a damastô, vai a damastô, vai a benedito, vai benedito, vai benedito, vai a benedito, vai a damastô, é. se o cabra tiver o nome feio, também não vai suportar ouvir o nome dele, mas não teve aí não. Essa é outra dica. Terceira dica, todo mundo tem aquelas continhas para pagar, né, teu marido não deve ser diferente, aí tá lá, vai e vem, vai e vem, vem e vai, mas tu não tá no mundo da lua, tu não tá gostando, porque a temática hoje é isso, é fato, tu não quer, vai inventar uma desculpa pra não querer ir, pra não querer ir. Quando tu vê lá no bem bom, tu olha pra ele assim, e diz, amor, sabe de uma coisa, tu tem uma ideia, aí ele tá lá, né, eu não consigo fazer as coisas paralelas assim, aí tu dei pra ele, também fiz ano nos olhos dele, amor, no lugar da gente trocar de carro no final do ano, vamos reformar a carro de manhã, já bem funcionou, não pode por mim. Vamos pra quarta dica, do mesmo jeito, no bem bom, acaba lá por cima com as outras olhas me virando, e tu não queria que ir. Aí tu olha pra ele assim, virando os olhos que é pra ele que se sentir segurança, vê assim, aí tu fala, amor, tá tão gostoso, amor, teu pau tá tão macio, homem, olha, qual é o homem que quer ter pau macio, rapaz? Poxa, acaba que tem um negócio duro, quando tu disser isso, ele também vai, dá aquela bochada, aí tu corre pra fazer teu negócio, agora tudo que tu tentou falhou, é difícil falhar, mas pode, né? Tudo que tu tentou falhou, aí tu parte pra o tiro de misericórdia, não se esqueça, olhando nos olhos, que é pra passar segurança, tá lá no bem bom, aí tu olha assim pra ele, mira nos olhos dele, dá aquela fungada, faz um teatro, faz um teatrozinho, dá uma fungada no pescoço, aí tu diz, amor, eu tenho uma fantasia, deixa eu fazer, nego, com tudo, nego, faz tanto tempo que eu quero te pedir, ele vai ficar animadão, que ele já tava gostando, né? Aí tu olha assim pra ele, e tu diz, amor, vai, tu deixa, ele vai balançar a cabecinha, você nem sabe o que é, aí tu diz, soprando no ouvido dele, assim, amor, deixa os lamber, furigo, olha, eu te garanto, que se o caba for macho mesmo, ele vai brochar na hora, viu isso? E vai passar uns três dias, lembrando disso, isso é um negócio levantado, agora tu corre um riscozinho, dele aceitar, isso é o problema, ei, vamos embora pra mim pra lá, tô atrasado, tchau, tchau, depois eu conto mais um mistério, mais um segredo pra vocês. Tchau,